Isso também pode ser comentado pelos especialistas em política que aqui em São Paulo, pelo menos, basicamente não há uma coordenação federal desde o processo dessa manifestação. Então a gente vê o caminhão lá embaixo, outro aqui, outro lá na ponta e as pessoas passeando na Avenida Paulista. Algumas agrupadas a esses caminhões, mais próximas dos discursos, desses carros de show e outros fazendo o seu processo, muitas vezes até solicitado.